A quarta vara da comarca de Balsas divulgou a pauta de julgamentos para o mês de maio. Serão ao todo cinco sessões do Tribunal de Júri marcadas para as datas 9, 11, 12, 24 e 31. Os júris serão presididos pelo juiz Douglas Lima da Guia, titulada Unidade Judicial. As sessões de julgamento estão acontecendo no Salão do Tribunal do Júri do Fórum de Balsas. Vamos totalizar cinco processos submetidos a conselho de sentença, a fim de que a sociedade que é legitimada constitucionalmente possa deliberar sobre os casos de crimes dolosos contra a vida que lhes são submetidos. A importância desse julgamento é principalmente dar celeridade, ou seja, uma resposta eficaz, uma resposta justa, uma resposta rápida, tanto por parte daquelas pessoas que se veem na condição de acusados, como também em relação aos seus familiares, aos familiares das vítimas, ou às próprias vítimas naqueles casos de crimes tentados, para que possam também obter da justiça uma resposta adequada ao caso concreto. Nessa semana serão realizadas três sessões. Na primeira, que foi realizada ontem, foram em ajúrios réus Lucas Paulista e Kenia Kelly Mendes Tavares, acusados de terem assassinado a tiros a vítima Júlio Mendes de Melo, conhecido como Nenzão. Fato ocorrido em 16 de julho de 2021, na frente da subestação do Saai, no bairro de Nazaré. O caso de julgamento hoje é o caso, vai ser submetido a senhora Kenia, né, por suposta homicídio em face do senhor Nenzão, ocasião que teve uma repercussão muito grande em balsas no ano de 2021, e hoje a sociedade é chamada, após ouvir aí os argumentos do Ministério Público de Defesa, a deliberar e a decidir sobre a questão da melhor forma. Na quinta-feira, um dos casos mais aguardados pela crueldade com que o crime foi cometido. Será julgado o réu Neilon Antônio dos Santos Ribeiro. Ele está sendo acusado de ter cometido estupro e matado a senhora Beli Silva Tavares, de 62 anos de idade, em dezembro de 2021. Dona Beli, na madrugada da data citada, saiu para fazer caminhada, indo até a Praça Imigrantes do Sul, próximo de sua residência. Ao passar por um terreno baldio, ela teria sido abordada pelo denunciado, que teria levado ela para uma casa abandonada, atrás do aeroporto, obrigando-a a manter relações sexuais com ele. Após o ato, ele teria golpeado a vítima na cabeça. A senhora morreu por traumatismo craniano. Neilon Antônio foi preso dias após o crime. Dentre as provas, há a própria confissão do denunciado. Eu não me lembro muito bem, eu estava muito bêbado, alcoolizado. Também eu tinha ingerido droga. Eu estava vindo lá da coab, da casa do amigo meu. Mas eu já estava vindo da festa. Eu só abordei ela lá, botei ela para dentro do buraco. Não, não amecei ela. Ela só deitou lá no chão. Só tirei ver se a roupa dela botei assim do lado do mato, só isso. Não, eu não me lembro de muito porque eu estava muito bêbado, eu estava alcoolizado. Sem dúvida, o fato de o Poder Judiciário ter tido celeridade, coragem para enfrentar todos os percalços do processo e colocar o processo em julgamento, certamente já demonstra a nossa predisposição em colocar o processo a fim de que a comunidade, a fim de que o Conselho de Sentenças Juradas, após logicamente ouvir tanto as teses do Ministério Público, que representa a acusação, acompanhado do seu assistente de acusação, que é advogado habilitado em nome da família e também, logicamente, da defesa daquela pessoa que está com a condição de acusado, possa deliberar e possa julgar o caso de acordo com os melhores critérios de justiça e de acordo com a consciência de cada um deles.